Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre mais um livro maravilhoso do Carl Sagan. Dessa vez a gente vai conversar sobre o Cosmos. Esse livro aqui, na verdade, foi lançado em 1980, junto com a série Cosmos, que também é de autoria do Carl Sagan. O que acontece é o seguinte, tanto o livro quanto os roteiros para a série foram escritos concomitantemente. Então a gente tinha o Sagan escrevendo os capítulos e os roteiros, a gente tinha a esposa dele, que também estava envolvida com aquele projeto, ajudando. E a gente tinha também a equipe dele que fazia as revisões e tudo mais, então tudo foi feito ao mesmo tempo. E é até bastante interessante, caso você tenha oportunidade, de fazer a leitura desse livro acompanhando a série. Lá embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar todos os links, gente, para todos os 13 episódios dublados em português direitinho. Vou deixar tudo lá na descrição do vídeo. Tudo isso está disponível para a gente aqui no YouTube mesmo, apesar de que saiu um box bem recente com a série original Cosmos. Antes que vocês me perguntem, não, eu não vi aquela série mais moderna, que saiu, sei lá, uns 2 ou 3 anos atrás, não vi. Até o momento eu só conheço a série original mesmo dos anos 80, então tá a capinha aqui do DVD do lado, caso alguém se interesse por adquirir, tá por aí, gente. Mas então, todos os episódios estão na íntegra aqui no YouTube, pelo menos por enquanto, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, tá tudo disponível, os links vão estar lá embaixo. E a minha sugestão é que você faça como eu nessa minha releitura desse livro. Eu fiz o seguinte, eu fui lendo cada capítulo e fui intercalando, então, com cada um dos episódios. Então, eu lia o primeiro capítulo, assisti o primeiro episódio e assim fomos até o 13º capítulo, certo? Por que eu sugiro isso? Bem, isso é uma forma da gente, como é que eu vou dizer, aprender mais daquilo que está sendo dito aqui no livro. Vocês vão notar, se vocês fizerem essa experiência como a que eu estou sugerindo para vocês, que diversos capítulos trazem, pelo menos, trechos gigantescos de transcrição daquilo que é falado no vídeo mesmo, né, nos episódios. É lógico que, com o acréscimo do audiovisual, tudo vai ficando, né, mais simples. Então, de repente, pode ter algum capítulo aqui mais cascudo sobre astronomia mesmo, que é a área, né, de especialidade do Carl Sagan. Aqui nesse livro, ele pesa um pouco mais à mão. Então, a gente tem, por exemplo, os livros anteriores que eu já li, já tem resenha aqui no canal, como Bilhões e Bilhões, ou O Mundo Assombrado por Demônios, em que ele vai comentar sobre astronomia de um jeito um pouco mais leve. Aqui ele pesa, como eu disse para vocês, um pouco mais à mão. Mas a gente tem os episódios maravilhosos para assistir, não é mesmo? E a gente vai ter todo o esquema, todas as dúvidas que podem vir a surgir aqui, a gente vai ter, então, o Carl Sagan ensinando, não é mesmo, nesses vídeos. E é tudo maravilhoso, gente. Eu tinha assistido Cosmos pela televisão quando eu era bem pequena. E isso me marcou bastante, né, não sei se eu já contei aqui para vocês, acho que já, em algum vídeo anterior, mas enfim, eu fui estudar química no colégio. E uma das minhas inspirações para me tornar cientista, não é mesmo? Foram, então, o Carl Sagan e depois, lógico que teve o Mundo de Bikman, mas tudo bem. O Mundo de Bikman também é maravilhoso para crianças, certo? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Os episódios de Cosmos, que eu me lembrava de ter assistido e eu revi agora pela internet, são espetaculares. Então, assim, são interessantes para crianças. Eu não sei como é que está hoje em dia o Concentration Spam, né, que é aquele período em que a criança fica engajada naquilo que ela está lendo ou assistindo, né. Esse Concentration Spam, ele está ficando cada vez mais curto. Esse é um dos motivos, aliás, que leva muitos professores que levam isso em consideração a ensinar o que é mais importante logo no iniciozinho das aulas. Mas, então, conforme novas gerações vão chegando, esse Concentration Spam vai ficando mais curto. E eu não sei, como eu ia dizendo para vocês, eu não sei se hoje em dia uma criança aguentaria um episódio de uma hora direto, sentadinho no sofá como a gente ficava nos anos 80. Mas também não é nada que você não possa quebrar esse episódio em 25 minutos aí por dia para a criança assistir. Gente, vai fazer diferença e é tudo muito interessante. Ele é muito didático. Então, mesmo nesses episódios dublados que eu achei por aqui, vocês vão ver que a voz, né, do dublador casou bem ali com o Carl Sagan mesmo. E eu estou aqui nesses últimos minutos sugerindo essa série para crianças e tudo mais, mas, gente, isso aqui é para todas as idades, isso aqui é muito interessante. Então, assim, quem é que não tem curiosidade em saber para onde vamos, de onde viemos, né, o que estamos fazendo aqui, como fomos feitos e etc. Só que veja bem, o Carl Sagan é um cara engajado na divulgação científica. Então, ele vai mostrar para a gente, por exemplo, ali pelo capítulo 8 ou 9, como nós somos, na verdade, formados pela poeira criada na explosão de uma estrela. Então, assim, ele vai explicar isso com toda a tranquilidade do mundo, né, nos episódios mesmo, ele vai ilustrando aquilo. Aliás, não só os seres humanos, como tudo que está ao nosso redor. Então, ele vai simplesmente contar para a gente, né, destrinchar ali a história do universo, né, conhecida. Então, como, teoricamente, tudo aconteceu a partir do b****, e aí como o universo se expande. Tem um capítulo maravilhoso em que ele vai falar sobre os buracos negros. Gente, é tudo muito interessante. E tudo com muito pé no chão, sabe? E, assim, vocês vão notar, lendo o livro ou assistindo a série ou fazendo as duas coisas, que ele não vai lançar a mão somente da linguagem científica para contar tudo isso para a gente. Na verdade, o que ele faz, como eu disse para vocês, de uma maneira muito didática, é explicar para leigos, de forma a não entediar pessoas que realmente entendem, são estudiosos dessa área e tudo mais, mas ele vai juntar, junto com a história da ciência, a história do pensamento. Então, assim, ele expõe esses temas científicos lançando mão, por exemplo, de história, antropologia, arte, filosofia. Então, está tudo interligado. Então, ao mesmo tempo que ele está traçando para a gente a história do universo, ele vai traçando para a gente também a história do desenvolvimento humano. E ele vai provando para a gente que a gente ainda está, assim, no começo de tudo, né? O ser humano está apenas começando a se descobrir, começando a descobrir a sua própria capacidade, começando a explorar o espaço sideral e por aí vai. Mas, para o final, ele vai dizer uma coisa que me deixou até um pouco chocada, né? Ele vai dizer o seguinte, isso é o comecinho do capítulo 12. Lançamos quatro naves em direção às estrelas. Aí ele vai dizer quais foram, né? A Pioneers 10 e 11 e Voyagers 1 e 2. Então, esse livro aqui, lembra que eu falei para vocês, ele foi publicado em 1980. Até 1980, quatro espaçonaves tinham sido lançadas em viagens interestelares. Agora, olha só, até hoje, de 1980 para hoje, sabe quantas espaçonaves foram lançadas? Apenas uma. Então, assim... O interessante é que ele passa boa parte do livro, né? Alertando a gente que já aconteceu do ser humano simplesmente optar pelo obscurantismo e que pode ser que isso aconteça novamente. E, né, quando a gente vai lendo o livro, lendo as notas de rodapé, onde a gente vai encontrar as atualizações feitas aqui para essa edição mais nova, a gente vai notando que, em termos de viagens interplanetárias, interestelares e tudo mais, a gente deu uma boa atrasada aí nas últimas décadas. E aí a gente tem que parar para pensar nos investimentos, né? Então, por que será que os Estados Unidos, por exemplo, que é uma grande potência e tudo mais, parou de investir tanto quanto se investia até os anos 80, até o período da Guerra Fria ali na corrida espacial? Então, me parece que hoje em dia, né, estamos voltando aí a investir tanto quanto antigamente. Mas quando a gente para para pensar que esse livro foi escrito nos anos 80, o Carl Sagan viveu até 96, então até o período ali em que ele ainda estava vivo, quem for assistir a série vai ver que no finalzinho de cada episódio, ele aparece mais envelhecido, ali no começo dos anos 90, fazendo algumas atualizações. Então, a gente vai vendo, por exemplo, que até 96, ele vai dizer num dado momento que os pesquisadores ainda estavam estudando o que eles tinham recolhido das viagens anteriores. Ou seja, é muita coisa para se estudar. Mas, enfim, uma coisa interessante que ele faz aqui nesse livro também é dar aquela fechada, né, no livro, retomando algumas coisas que ele coloca para a gente no primeiro capítulo. Então, assim, é como se esse 13º capítulo do livro e da série também fossem uma recapitulação e um aviso para que a gente fique atento, né, para o que pode vir a acontecer no futuro. Então, com relação a esse obscurantismo e tudo mais, o Carl Sagan vai contar para a gente a história da Biblioteca de Alexandria, isso no primeiro episódio. Vai dar uma leve pincelada no primeiro episódio também sobre o que aconteceu com a biblioteca, porque ela foi queimada. E nesse 13º capítulo, ele vai retomar essa ideia e vai explicar para a gente como é que ela foi destruída, enfim. Então, ele vai contar para a gente como naquela época quem era a diretora da biblioteca era uma mulher extremamente inteligente, envolvida com diversas áreas da filosofia, da arte, etc. O que me levou a pensar que, dentre os estudiosos, né, a mulher era, então, valorizada como qualquer outro pesquisador daquela época. Mas o problema que aconteceu com ela foi que fanáticos liderados por um homem que depois virou santo levaram essa mulher à morte. Então, ela foi capturada antes de entrar na biblioteca, num dia de trabalho, foi apedrejada e morreu. E essa biblioteca acabou sendo queimada também por essas mesmas pessoas, provavelmente, um ano depois da morte dela. Então, o que se sabe hoje em dia é que aquela biblioteca seria, então, como um grande receptáculo do conhecimento humano que foi simplesmente destruído. E muito pouca coisa sobrou daquilo que estava lá na biblioteca, né. Então, pessoas que tinham cópias ali, por exemplo, de Ed Puhay, puderam continuar disseminando essa peça. E ele vai dar outros exemplos de outros papéis que também estavam lá na biblioteca e que puderam ser resgatados depois. E sendo ele muito didático, né, ele vai explicar para a gente que é como se a gente soubesse que um dia existia um cara chamado William Shakespeare e que ele escreveu uma peça chamada Romeo e Julieta, que a gente conhece. A gente ainda tem acesso hoje em dia, mas a gente soubesse também que ele tinha escrito outras 100 peças maravilhosas que a gente simplesmente não tem mais acesso porque a biblioteca foi queimada, entendeu? Mas então, a partir da destruição dessa biblioteca, o homem entra num período de obscurantismo que vai durar aí quase mil anos, né, dez séculos. E isso só vai terminar com o renascimento italiano no século XV. Então, assim, se a gente for parar para pensar quais os grandes acontecimentos do século XV. Bem, a gente pode pensar no descobrimento da América, por exemplo. Para que isso fosse possibilitado, a gente teria que saber, por exemplo, que a Terra não é plana e por algum motivo ainda tem gente achando que a Terra é plana. Sério, eu não entendo isso. Essas são as pessoas que optam por continuar no obscurantismo, entende? Como as pessoas que preferem estudar o criacionismo ao invés de estudar... Bom, enfim, deixa pra lá isso aí. Aí, sobre essa questão da Terra plana, tem um capítulo bem interessante aqui também, em que o Sagan vai contar pra gente a história de um livro chamado Flatland. Eu não sei se existe tradução em português, mas seria alguma coisa como Terra plana mesmo, em que ele vai contar, né, na verdade ele não, né, o autor vai contar, o autor é o Edwin Abbott, que era um cara que era estudioso de Shakespeare, enfim, ele vai contar então nesse livro a história de uma Terra plana, em que todos os moradores eram planos também, enfim. Eu já li um livro chamado Para Cima e Não Para o Norte de uma autora portuguesa chamada Patrícia Portela. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo. Ela escreve aquele livro também, usando como inspiração o Flatland do Abbott. E é muito interessante, o Sagan vai contar aqui pra gente que num dado momento, né, aquelas criaturas planas, né, viviam alegremente, até que um dia cai uma maçã. Enfim, a história me parece divertida, e o jeito que ele conta aqui no livro e também no episódio da série é bem interessante. Além disso, também eu queria comentar com vocês um capítulo que logo no comecinho, não sei se é o segundo ou o terceiro, em que ele vai falar sobre como a astronomia e a astrologia andavam juntos, né, nos primórdios. Então ele vai contando pra gente as histórias lá dos primeiros astrônomos e astrólogos, como as coisas foram, né, se separando, como a astrologia hoje em dia é uma coisa assim que ele não entende como é que as pessoas hoje em dia ainda conseguem acreditar em astrologia. E aí ele vai meio que provar o ponto dele, fazendo o seguinte, ele vai a uma banca de jornal, isso na série, mas aqui no livro ele conta pra gente isso também. E aí ele compra diversos jornais, acho que é uma banca de jornal dentro de um aeroporto, alguma coisa do tipo. Então ele pega jornais ali de diversos lugares do mundo e de diversas cidades dos Estados Unidos também, abre ali na página do horóscopo, escolhe um signo só e vai lendo as previsões de cada um daqueles jornais pra aquele dia. E ele vai dizendo assim, olha, isso não faz sentido, ele vai provando pra gente que aquilo não faz o menor sentido. E eu acho que eu já comentei isso aqui com vocês, eu conheço pessoas, estudantes de jornalismo, enfim, pessoas que já se formaram hoje em dia e tudo mais, que começaram estagiando no jornal fazendo o quê? Horóscopo, gente! Então assim, é meio inacreditável que ainda tenha tanta gente que acredita em horóscopo, em mapa astral e tudo mais. Então pelo menos esse episódio as pessoas que realmente acreditam nisso deveriam assistir. E assim, gente, o jeito que ele explica tudo isso é muito tranquilo, então ele não está te ofendendo em momento nenhum, sabe? Ele está simplesmente te mostrando como você não deveria mais pensar desse jeito. Sendo que existe uma explicação muito lógica pra você pensar de outro, entendeu? Isso aqui é maravilhoso, gente. Então assim, são, sei lá, 14 bilhões de anos de desenvolvimento cósmico resumidos aqui pra você por um cara que manja muito e que dedicou aí pelo menos as últimas décadas de sua vida à divulgação científica de forma tranquila, didática, enfim, de forma a atingir o máximo de pessoas possíveis, aqui na introdução a gente fica sabendo que o programa Cosmos atingiu, assim, uma audiência gigantesca, assim, pelo mundo todo. E quando vocês começarem a assistir os vídeos que eu deixei lá embaixo, né, do Cosmos, vocês vão notar, assim, que o número de visualizações daqueles vídeos é muito grande. Você já ainda tem muita gente interessada em ouvir a palavra de Carl Sagan, não é mesmo? Então, gente, eu não poderia recomendar mais este livro. Vou deixar o link pra onde vocês podem encontrá-lo lá embaixo na descrição do vídeo. Vou deixar também os links pros outros vídeos que eu já fiz sobre livros do Sagan. Recomendo todos eles, gente, de olhos fechados, pra qualquer um, não importa. Sua religião, não importa nada disso. O que importa é você manter a mente aberta pra aprender coisas novas, pra pensar fora da caixinha, pra pensar em coisas nas quais você ainda não tinha pensado, pra enxergar as coisas de um outro jeito. Maravilhoso, gente. Fica a dica aí pra vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande pra todo mundo e até mais. Um beijo grande